Eu estou ao lado de Rodrigo Neves, que é presidente da AESP e hoje no evento vai ser realizado o primeiro fórum Expo AESP. Eu gostaria de saber qual que é a importância em realizar esse primeiro fórum com os presidenciáveis. Eu acho que é um salto enorme nas entidades, basta você olhar esse painel que está aqui atrás da gente e ver que juntos somos fortes. Então, a união das três grandes associações nacionais, a SETE que faz o congresso mais importante da América Latina e a AESP que é a entidade mais antiga do Brasil, começou aqui em São Paulo, vai fazer 80 anos ano que vem. Então, a gente tem uma tradição de defesa do setor. Eu acho que é um salto gigantesco na união de um setor mais forte. Ok, já que a gente está falando de rádio, qual que é a importância, qual que é a influência que o rádio exerce no poder de decisão do público? O rádio em 25 de setembro fará 92 anos. Nesses 92 anos ele continua presente com mais de 80% de penetração na população do Brasil e lá fora também. E quando a gente fala das mídias sociais, as mídias sociais gravitam ao redor do nosso principal negócio que é o rádio e a televisão. Tá certo, obrigada então.